Nina Fugir pra me encontrar Eu não posso negar Amor, você me faz bem Vontade de ficar Não tem por que chorar Se um dia eu vazar Pra conquistar o sol E te iluminar As luz que tu passa Quando cê vem Amor que não nos prenda Não se refém No olhar com a sua verdade Me tem tão bem Às vezes cê viaja Vamos, meu bem Pra bem distante daqui Bem longe da maldade Que não vai nos consumir Detalhes do teu corpo O cheiro que me faz sentir Não somos obrigados e nem vamos competir Pra força dos teus olhos luto Eu vou persistir Minha fuga é teu corpo e me traz Eu quero jazz Eu quero jazz A trama que me ama A vento que me traz Faz que a vida chama Me aquece e faz também Você me faz também Você que tem o dom de me inspirar e me ganhar Me joga uma vontade louca eu vou arriscar Me atrevo a teu rosto doce deixa eu te provar O som que invade e prende faz morada é como um lar É que eu não posso me amarrar é que eu não posso me amarrar na corda de mim esquecer Olhar no espelho e me amar Bonito é mais do que cê ver A brisa leve o vento vai soprar Cadê você aqui pra me esquentar? Vão falar muito deixa eles falar Quero viver sem ter que me importar Acende o fogo e deixa eu viajar Apaga a luz que hoje eu vou ficar Hoje eu vou ficar Que hoje eu vou ficar Você que tem o dom de me inspirar e me ganhar Me joga uma vontade louca eu vou arriscar Me atrevo a teu rosto doce deixa eu te provar O som que invade e prende faz morada é como um lar Você que tem o dom de me inspirar e me ganhar Me joga uma vontade louca eu vou arriscar Me atrevo a teu rosto doce deixa eu te provar O som que invade e prende faz morada é como um lar Eu vou ficar Obrigado.